E aí, fale moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente te falar sobre Ifútbol 2024, dessa vez sobre a Season 2. Sobre a nova atualização do Ifútbol 2024 que deve chegar nas próximas semanas. Eu vou explicar pra vocês tudo que já foi explorado pelo Durandil dentro dos códigos do jogo. E a gente já sabe que vai chegar nessa próxima atualização graças a isso, né, cara? E eu vou trazer pra vocês todos os detalhes e informações que são coisas bem legais e bem interessantes, fechou? E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a todos os jogos de futebol. O UFL já tá aí batendo na porta e já sai a nova beta, né, cara? Que eu trairei pra vocês também, a gente jogando essa nova beta do UFL, fechou? Então vamos lá, rapaziada, sem perder tempo aí. Já clicou no gostei, já se inscreveu no canal. Tô preparando alguns vídeos também de PES 2021, tá, rapaziada? Precisa trazer vídeo com mais frequência nos próximos dias, já que o canal ficou praticamente duas semanas sem vídeo, né, cara? Mas espero que vocês ainda, assim, estejam acompanhando, fechou? Então vamos lá, mano. Vamos falar aqui sobre essa nova atualização. E o FUTUBOA 2024 já tem uma nova atualização agendada para o próximo mês, tá? Para esse mês de outubro, para o... e já teremos outra no mês de dezembro, tá, rapaziada? E essa atualização que é inspirada para o mês de outubro é a Season 2, sim, uma Season nova, que vai sim colocar novos conteúdos dentro do jogo. E até então nós não sabemos como se tratam esses conteúdos, porque a Konami nunca mais foi de disponibilizar alguma novidade e alguma informação. Vocês não liberam nem depois que sai, imagine antes, né, cara? É isso aí. Então, infelizmente, a gente nunca mais teve acesso a esses tipos de conteúdos. Acontece que, simplesmente, o Durandu tem, assim, acesso, consegue ter acesso aos códigos do jogo, né, cara? Ele consegue... E no seu Twitter ele publicou essas novidades. Teremos até um novo modo, tá, rapaziada? Chegando na Season 2. E você pode esperar a Master League, mas eu vou explicar para vocês qual modo será esse. Primeiramente, vamos falar sobre o torneio continental, que será atualizado. O torneio continental, como vocês sabem, por anos a Konami teve, quando se tratava ainda de PES, é, Libertadores, Champions League e tudo mais. Mas perdeu esses torneios, mas um que segue firme até hoje, que muitas pessoas estavam falando que a Konami também perderia, é a AFC Champions League. Que, no caso, a Konami vai utilizar essa Season 2 para atualizar a AFC Champions League, que é o torneio continental de times de clubes da Ásia, tá, rapaziada? Então, aparentemente, essa Konami vai colocar todos os conteúdos da AFC Champions League nessa Season 2. E muitas pessoas falam, ah, mano, mas o que eu tenho a ver com isso? É um conteúdo que vai chegar, pelo menos, do único torneio continental que ainda restou ao jogo, né, cara? Se a Konami, alguns anos atrás, tinha todos, agora sim, a AFC Champions League leva todas as atenções da empresa japonesa, né, rapaziada? Outro conteúdo também que vai chegar é, assim, a presença dos times brasileiros, porque, como vocês sabem, eu tinha trazido um vídeo antes do jogo ser lançado, que a Konami tinha perdido a licença dos times brasileiros a princípio, né, cara? Porque o jogo, sim, viria sem a presença dos times que tinham até então presente. É claro, não temos nenhum time brasileiro, isso eu acho bizarro, porque temos algumas ligas até que completas no modo partida rápida e nenhum time brasileiro está lá presente, né, cara? Mas tínhamos times brasileiros, mesmo que serão poucos, no eFootball 2023, e muitos foram retirados e serão recolocados novamente na Season 2. Me refiro ao Internacional, São Paulo, Flamengo, Corinthians, que são times que até então tinham parceria com a Konami, inclusive, quando era o PS21, o São Paulo e o Flamengo desde o PS18, o Corinthians e o Flamengo desde o PS17. Então, cara, é realmente uma parceria de longos anos. Acontece que a Konami simplesmente atualizou a sua aba parceiros na sua página oficial, tá, rapaziada? E todos esses times foram retirados, tá, rapaziada? Ou seja, aparentemente nenhum desses times tem mais parceria com a Konami. Infelizmente, perdemos todas as parcerias de todas essas equipes, isso não abre brecha, é claro, para vir no FIFA nem significa que vai acontecer alguma coisa com o encerramento dessas parcerias, tá, rapaziada? Mas, pelo menos, esses times voltarão a ser licenciados, voltarão a figurar dentro do jogo com seus jogadores, uniformes e escudos 100% licenciados. Vale a pena lembrar também que os estádios desses times, que também não temos estádios brasileiros no momento, né, cara? Eu não sei o porquê que tudo isso aconteceu, ninguém sabe explicar o motivo, mas os times voltarão e os estádios também, tá, os estádios do São Paulo, do Inter, do Corinthians, o único estádio que não voltará a princípio é o Maracanã, tá, por questões contratuais. Provavelmente o Maracanã sempre acontece de sair do jogo, voltar depois e depois sair novamente, né, cara? Eu não sei o porquê que isso acontece, mas o Maracanã sempre tem esses problemas e acontece que não vai voltar a princípio no eFootball 2024 e não teremos o Maracanã por enquanto, né, rapaziada? Dentro do jogo. Outros conteúdos que a gente sempre sabe que chega e que eu não preciso nem falar para vocês é assim quanto a campanhas, novos pacotes para vocês estarem rodando dentro do Dream Team, tá? Antes da gente falar sobre o novo modo, vamos falar sobre essas campanhas que a Konami vai fazer de novos jogadores e tudo mais. Talvez faça uma campanha interativa com a chegada da FC Champions League sendo licenciada, né, cara? Sendo licenciada não, sendo atualizada. E, é claro, vai utilizar bem mais das suas equipes e ligas parceiras, agora que tem sim a presença deles, nem que seja no modo partida rápida, pelo menos grande parte dessas equipes, né, cara? Então a Konami sim vai colocar, vai renovar basicamente todos os modos de jogadores para vocês conseguirem e tudo mais, os pacotes e as campanhas presentes no modo Dream Team, né, rapaziada? Isso como sempre acontece e essa Season 2 não será diferente. E agora sobre o novo modo, teremos um novo modo chegando, que foi visto lá no código do jogo, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar porque mais detalhes não foram dados por parte da Konami, que é o My League, né, rapaziada? O My League vai chegar no jogo e, como vocês podem ver, é o nome que o próprio nome já fala, é Minha Liga. Aparentemente será um modo online, já que o jogo se trata, assim, de um jogo online, o jogo funciona através dos servidores, muitos poucos modos offline, né, cara? Apesar, eu vou falar pra vocês que nenhum, né, com uma exceção do modo partida rápida, mas esse My League aparentemente seria um modo online, né, cara? Um modo online que você jogaria contra a CPU. Ou seja, eu acho que vai funcionar como modo liga, né, cara? O modo liga, como o próprio nome já fala, tínhamos esse rumor que quando chegassem os times, teríamos o modo liga presente e, aparentemente, eu acho que esse modo liga será isso, né, cara? Será um modo liga que talvez dê premiações com o... Já que terá essa interação com o modo online, já que você terá que estar conectado ao servidor, isso não será um modo offline e eu acho, sim, que talvez dê premiações nos modos do Dream Team, né, cara? Quem sabe vocês ganhem GPs, eu me refiro a esse tipo de premiação, não espere pacotinhos, moedas do Dream Team, não, rapaziada. Eu acho que vocês também ganham alguns GPs e tudo mais, mas eu acho que será um modo só partida rápida, só um modo liga mesmo, sem ser, de fato, um modo master liga, tá, rapaziada? Aparentemente será um modo liga, onde vocês poderão montar os seus times lá, montar a liga e tudo mais e jogar no modo liga normal, né, cara? Offline contra CPU e se basear a isso, eu acho que não será um modo que vai ser muito atrativo pra rapaziada, porque, cara, é claro, talvez quem esteja cansado de jogar o Dream Team, só o Dream Team, se aventure por lá, né, cara, pra dar uma diferenciada de vez em quando, mas o modo liga nunca foi dos modos mais jogados nem no PES nem no FIFA, né, rapaziada? O modo liga, a galera nunca curtiu muito, sempre jogou mais Master League, você tem a opção de fazer, além do modo liga, fazer contratações, dirigir a equipe. O modo liga em si eu nunca vi a galera muito utilizando, mas talvez seja um modo que vá acrescentar ainda mais no Dream Team, já que sim, no Dream Team não, do eFootball, já que sim, deve ser no modo de graça, obviamente, não creio que eles vão querer cobrar por um modo liga. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, lembrando aí, mano, deixa o seu like aí, fechou? Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!